Eu começo o Jornal de hoje com uma cena de maus tratos contra um cavalo na Avenida Fernandes Lima. Olha só esse flagrante que a nossa equipe de reportista do veículo, e olha só o que ela disse, ela apenas resgatou o animal. Vamos ouvir. Bom, esse problema com os cavalos é algo recorrente, infelizmente sempre mostramos cenas assim aqui no AL1. E para o resgate de animais abandonados, o Centro de Controle de Zoonoses disponibiliza um telefone para receber as denúncias. E os pedidos de resgate também dos animais. O número está aí para vocês, é o 3315-5456. Vamos com o AL1 nas comunidades agora. Moradores de uma rua no Antares reclamam de uma obra da Prefeitura que ficou pela metade. O Douglas Lopes foi ver essa situação e a gente vai acompanhar junto agora com ele. Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Maceió disse que está construindo o meio-fio no conjunto Serraria 2 e a parte de drenagem. Depois que terminar essa etapa é que vai programar a conclusão do asfalto nessa região aí do Antares. A gente não entende porque as coisas param na metade, né? Agora, se você tem problemas aí na sua rua, no seu bairro, grava um vídeo para a gente, mostra a sua situação de flagrante, mostra o seu problema aí onde você mora. Quer mostrar aqui no AL1? Manda essa mensagem para a gente pelo WhatsApp, o número 994030740. Você pode mandar uma foto ou filmar, lembrando sempre de filmar com o celular na horizontal, deitado, para a gente preencher toda a tela aqui. Fica melhor para mostrar na televisão. Estamos esperando então a sua participação. Meio-dia e 40 agora já voltamos, falando do tempo, a temporada de festas aqui no Nordeste está se aproximando e a fogueira de São João não aquece só as noites de forró e quadrilha, não. Aquecem também a economia. Aquecem também a economia.